O aeroporto de Ezeiza, hoje, está muito movimentado porque houve uma greve ontem. É o aeroporto principal da Argentina. E nós vamos seguir desse aeroporto para o aeroporto Aeroparque, onde sai o voo para Rosário. Nós vamos passar por ele centro ou por fora da cidade? Vamos sair por fora da cidade. Por fora. Quando eu vinha, eu vinha desse lado e vinha assim, o trânsito já pesado. Um dia depois da greve em Buenos Aires, o trânsito é pesado. Para sair de um aeroporto e chegar no outro, o tempo médio é uns 50 minutos, e está previsto em 120 minutos, um pouco mais. Estamos chegando no aeroporto Aeroparque e estamos na beira do Rio de la Plata. Aqui tem um farol para proteger essa parte da entrada e aqui está a cidade, o restaurante Siga Vaca, autêntica parrila. Aqui está a Argentina, a parrila é a que ele junta todas as carnes de cozinha, tudo junto. Então, olhando daqui, o Rio da Plata parece mais o Rio do Cobre, porque as águas são todas marrons. E aqui chegamos. Agora deixa eu correr, senão vou perder o voo para Rosário. Como médio de filotación individual. Este aeroporto é equipado com as vestas de vida dentro do sábado. Por favor, não retirar as vestas de vida do seu presente. O o meme taco e delicado. Vamos aoktion e 볼. Vamos lá, senão se entrela. Vamos lá. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rosário é uma cidade esparramada na margem sul da Rua da Prata. É bem grande, bem baixa e bem plana. A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ricardo como se chama este parque? Este se chama Parque España É bem perto do rio Paraná? Sim Aqui está o Monumento a la Bandeira e o Bar do Messi. Tão famoso como o Monumento de la Bandeira. 8 anos, mais ou menos. 20 anos. Então aqui estamos no rio Paraná. Olha o tamanho do navio que chega aqui. Nós estamos a 300 quilômetros afastados de Buenos Aires. E aqui o rio Paraná caminha na direção do mar. A Berenice, quando era novinha, atravessava o rio Anand. Agora, nomas. Grazie. Aqui estamos no rio Paraná. O rio chega e caminha lentamente para o mar. Tchau. 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 Tchau.